Palmeiras, largo tudo só para te ver Porque a mancha está em festa Hoje não podemos perder os momentos que eu vivi Não consigo esquecer, vou seguir o meu Palmeiras Até quando eu morrer, é inexplicável esse amor Que eu sinto por você, vou passar para os meus filhos Desde o dia em que nascer, que me parte o coração Quanto lhe vejo perder, quantas horas são Palmeiras para apoiar você Palmeiras, largo tudo só para te ver Porque a mancha está em festa Hoje não podemos...